Vamos agora ao STJ mais uma vez com o repórter Caio Baltazar que tem mais informações. Muito boa tarde Caio, é com você. Oi Paulo, boa tarde. Ao manter a liminar, a ministra Eliana Calmon garantiu aos candidatos o direito de participar da terceira fase do concurso. Além disso, decidiu que a banca examinadora reveja todas as questões e pontuações que foram questionadas pelos candidatos. Os detalhes deste caso você acompanha agora na reportagem. O concurso para o cargo de juiz substituto foi organizado pelo SESP, Centro de Seleção e Promoção e Eventos da Universidade de Brasília. Além da participação nas demais etapas, os candidatos pediram aumento das notas ou anulação das provas. Para o governo do estado do Piauí, a decisão viola a ordem pública administrativa por incluir candidatos que não tiveram a nota necessária para aprovação. Ao negar o pedido, a ministra Eliana Calmon ressaltou que os argumentos apresentados pelo estado não são suficientes para autorizar a suspensão.